Boa tarde, nós estamos aqui no fiosco da Neste Pelé com Lúcia. Boa tarde, Lúcia. Você recicla? Sim. Você acha que você tem todo mundo reciclado, que é o mesmo mundo que é reciclado global? Com certeza. Por que? Seu batismo, você recicla? Semanalmente? Sem. Sem? Você joga o lixo na toa? Não. Não? E se você visse, você pegaria o lixo? Pegaria. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Ah, entendi. Não, então tudo bem, então. E se você fosse uma nota do sério? Não, mas eu não pegarei. Eu voava o sério. Melhor dizendo. Muito bom, então. Muito obrigada, Lúcia. De nada.